Eu estou fazendo isso para todo mundo. Eu estou procurando a liberdade. Durante anos, estudou várias religiões, mas não ficou satisfeito com suas práticas. Não encontrou respostas no ascetismo ou nas filosofias. Siddhartha não estava interessado nos aspectos metafísicos da existência, mas sim em seu próprio corpo e sua própria mente, no aqui e agora. Após muitos dias de meditação, no dia em que encontrou a si mesmo, descobriu que tudo o que existia e o que existe tem natureza búdica. Neste momento atingiu a iluminação. Iluminação, em japonês a gente fala de Satori ou Mezamedo, quer dizer despertar, acordar. Shakyamuni ele se torna Buda quando ele desperta. Buda quer dizer isso, ser desperto que acordou. Ele ficou uma semana em meditação. Dizem que as ervas cresciam embaixo do seu braço, que as teias de aranha cobriam seu corpo e que um passarinho fez um ninho na sua cabeça. Dizem que na manhã do oitavo dia ele viu a estrela da manhã e ao ver essa estrela ele disse, eu e todos os seres do céu e da terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. Buda espalhou seus ensinamentos e sua filosofia por toda a Índia e dizia, não acreditem no que eu digo, testem por si próprios. O que eu lhes ensino não precisa ser tomado como uma verdade a ser aceita. Escutem e testem a sua própria maneira. Após o desaparecimento do Buda Shakyamuni, seus discípulos espalharam seus sutras por todo o Oriente. Ao longo dos anos surgiram diversas escolas e vertentes do Budismo. Para explicar um pouquinho o que é o Budismo Vajrayana, o que é o Budismo tibetano, o Budismo tem na verdade três caminhos básicos, o caminho Hinayana, o caminho Mahayana e o caminho Vajrayana. Atualmente, existem cerca de 400 milhões de Budistas espalhados pelo mundo, divididos em dezenas de escolas e tradições. No próximo bloco vocês vão conhecer as correntes mais antigas do Budismo. Além disso, destacaremos o importante papel que o Budismo exerce entre os ocidentais. Falaremos também sobre rituais, mantras e meditação. O tibetano e o Zen Budismo são as correntes mais antigas. Cada uma das escolas Budistas tem uma forma de prática própria sua. Existem técnicas de meditação, centenas de formas de rituais, que foram todos os meios concebidos ao longo da história do Budismo, para que pudéssemos atingir esse estado de consciência búdico à luz da libertação. No Ocidente, o Budismo encanta e atrai cada vez mais adeptos. No Brasil, o Budismo foi introduzido pelos imigrantes japoneses a partir de 1900. Mas somente nos anos 60 passou a ganhar expressão social. Desde então, o número de adeptos aumenta e estima-se que haja mais de 500 mil praticantes espalhados pelas diferentes linhagens. A primeira pessoa que levou o Budismo para o Tibete foi o Guru Pagma Sambhava. Foi a primeira escola de Budismo no Tibete. E por isso é que a escola Nima é chamada da escola antiga. Porque foi a primeira escola. Na verdade, o Budismo tibetano tem quatro escolas. A escola Nima, a escola Kag, a escola Shaker e a escola Gelupa. O Budismo tibetano mesmo tem várias categorias, tem várias subdivisões. Tem o Hinayana, o Mahayana, o Vajrayana, que é o que eu pratico. Você tem recitações de mantras, você tem vários tipos de meditação diferentes, visualizações, contemplação e tal. Mas todos os métodos são... método é a melhor palavra, aliás. A prática formal é que você vai, senta numa almofada, diante de um altar, de um templo, tudo. Tudo isso é meditação, são formas de meditação, são métodos para você transformar a tua mente. Esse é o objetivo. Zen Budismo é uma das várias tradições budistas. Na verdade, esse nome Zen nem é muito próprio. Zen significa um estado profundo de meditação. No sânscrito era paliga, era djana, os chineses vão chamar de chan e os japoneses chamam de zen. É um estado profundo de meditação. É uma das práticas de Shakyamuni Buda. Nós então apenas sentamos e percebemos os sons, os odores, as diferenças de temperatura, e se pensamos e se não pensamos. Nosso fundador dizia, existe o pensar, o não pensar, ir além do pensar e não pensar. Isso é Zen. O Zen, a escola Zen que eu me formei, a escola Sopo Zen, a prática consiste basicamente de meditação, que é você permitir que a paz interior se manifeste em você. Então você não precisa necessariamente rezar e você não precisa necessariamente ir na igreja. O Budismo também é a única religião do mundo que você carrega a sua igreja dentro de você. Então em qualquer lugar que você está, você pode estar praticando o Budismo. Autoconhecimento, autodisciplina, autolevantar seu anilho, até total iluminação. É praticar, mas começou de sua cotidiana. Tudo é prática, não é só meditação. Meditação é uma tempo para você calma, descanso, relaxar. Mas depois, uma hora, você precisa trabalhar, precisa ter relacionamento com outros. O que é que é praticar? Na escola da terra pura, o que nós pregamos é que a prática é realizada pelo Buda em nós. A prática da escola da terra pura é a fé, somente a fé, apenas a fé. A única coisa necessária para o ser humano se libertar. A prática da escola da terra pura é gratidão. Gratidão pela vida. Para o que é? Que as pessoas venham um tempo. Por que é que existem cerimônios, rituais? E a resposta é, nós nos reunimos aqui para agradecer. No Budismo de Higien Dacharim não existe regras ou mandamentos. Existe sim o bom senso. É sempre estimulado as pessoas a estudarem o Budismo, além de realizarem a prática. Para que elas possam compreender no que consiste esse pensamento budista. Então o Budismo ele acredita que não precisa de mandamentos ou regras. As pessoas compreendendo que elas possuem o estado de Buda. E elas compreendendo que a vida é uma...